Vamos mandar um salve aqui primeiro pro Gustavo Tavares, que ele mandou essa parada aqui pra gente. Arua, agora é hora de ver o vídeo da mãe do Renatinho. Nossa, o Gustavo é muito chato, pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente recebeu isso aqui. Só que... Na verdade não foi só isso. Do nada. Eu tava voltando, se eu não me engano, pra cá, pra Pucarana. E o Renato, o Gustavo, o pessoal lá do grupinho que a gente tem no WhatsApp, pegou e falou assim, mano, a mãe e o pai do Renato se separaram. Eu falei, o quê? Reage, caiu araújo, caiu araújo, caiu araújo, caiu araújo. Ó, olha isso aqui. Solteira, solteiríssima. Mas somos muitos amigos. Isso que importa. Ué? Peraí. Como assim? Como assim? Aí tem esse... Tentado. Uma base que eles têm, né, da família e é isso. Soltei a agradecer. São meus três maiores tesouros mesmo. Até sentei pra responder essa. Pra mim são os melhores. Defendem mesmo. É coisa absurda de se ver. Meu coração enche. Enche de orgulho de vocês. Pois é, né? Na realidade eu fiquei sabendo ontem. Ele voltou a uma pesquisa aí. O Insta tá complicado. O Insta às vezes você coloca coisa nada a ver, já tá sendo banido. Então é complicado. No meu caso, é... Já vi vários. No meu caso eu já vi vários. Vários mesmo sendo banidos por nada. Enfim. Essa diretriz aí do Insta... A gente tá perdendo a vontade pra gente colocar Instas aqui, né? Que é difícil. É difícil. Então, eu fui... É... O primeiro dia. No segundo eu já não fui. Já não tava muito boa. É... Devido ao carro do meu filho ter pegado fogo. E... É mãe, né? De ver a situação que ele estava, assim... É complicado. Bom, da Dani eu coloquei no papelzinho o nome de Michelle, Giovanna e Daniela. A Daniela era a minha preferida. Giovanna da minha tia. E Michelle da minha mãe. Aí jogamos no sorteio pra cima e caiu a Daniela. É verdade. É que você não conhece ele de perto. É dez vezes... Cadê? 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 Eu quero... Solteira. Solteiríssima. Mas somos muitos amigos. Muitos amigos? Provavelmente. Provavelmente que sim. Logo mais se resolve isso daí. Não fique preocupado. Quem cuida dele não dá cuidado. Ah, mas peraí. Peraí. Uai. Elton. Renato. Como assim? Ué? Conta essa porra direita. Eu também tô tentando... O Gui fez vídeo. Peraí, peraí, peraí. Se o Gui fez vídeo, aí vai ver o Gui. Pelo amor de Deus. Cadê o Gui? Pintei as rodas e agindo os melhores momentos. Monalisa. Uau, uau, uau. Eu, eu, eu. O que aconteceu? Por que? Não estou com os meus amigos. Revelando o quanto ganhamos. E... Blá, 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 blá. Monalisa. Tá. Cadê? Por que que esse vídeo não sai? Puta, é o vídeo que eu mais quero ver e não tá dando play. Assiste o vídeo do Eric Mert. Você vai entender melhor o Drift. Você vai entender melhor o Drift. Já vai. Pro que eu fosse o maior. Porque, mano, enquanto eu tava internado, eu tava lançando Homem-Aranha. Ah, vai cagar você e o Homem-Aranha. Eu quero sair. Cadê, 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 cadê? Não, eu tô pistola. Galera, você que não assistiu, vai assistir, mano. Você que é fã, já assistiu o Homem-Aranha, o original mesmo. Galera, é o seguinte, a Isadora vai começar a me ajudar. Vamos subir lá no quarto. Não, 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 não. Vê conhecer a casa, o Júnior e a Júnior. Serela. Silvio. Sai, fã. Aqui. Agora não. Deixa eu ver. Para, internet de caramba. Ai, tem gente que chega de viagem só pra filar boia. É impressionante. Não é, Altinha? Você é folgado, hein? Meu papazinho aqui, velho. Tô com fome. É. Você me serviu. Comi um pato. É, agora tem que dar uma caminhada, né, bicho? Já caminhei bastante. Hoje tem só 500 quilômetros. É, andou bem. Você presta de cílios? Peraí, peraí, peraí. Ah, mandou uma risada de porco? É, andou bem. Você presta de cílios? Mandou, mandou uma risada de porco. Nossa senhora. Para estragar minhas ubrinhas. Como que é? Minhas cerejinhas. Cerejinhas. Altinha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não me chama de bebê, eu já sou adulta. É, as pessoas querem saber se a gente tá separado e tal. E daí? Tamo ou não tamo? Para de ser cínico. Enfim, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, viu, galera? E responder tudinho, tudinho, tudinho em vocês. Olha, tomei um Dorflex, eu tô dormindo aqui, não estou? Eu tô comendo nas costas. Você não me pede massagem, que eu te dou porrada, hein? Tá bom. Oi! Quer? Quero. Safado. E galera, falando um pouquinho mais sério aqui, chega, né? De brincadeira. Eu tinha encheu de graça, viu? É... Amorinha hoje? É... Hoje eu fiquei ruinzinha. Fiquei o dia inteiro mesmo. Fiquei mal. Fode... Caralho! Eu quero saber se vocês estão juntos ou não, porra! Mas eu cheguei. Passaram as suas dores. Tô bem. Leva a vida mais a certa. Ô, louco, amor. Que isso? E... Mas já tô bem... Ô, peraí! A gripinha me pegou, né, Alton? Mas eu cheguei. Ele mandou um amor? Leva a vida mais a certa. Ô, louco, amor. Que isso? Ô, louco, amor. Que isso? Ih, mas já tô bem melhor mesmo, graças a Deus. E acho que é esse tempo, né, Alton? Tá calor demais, né? É. Quente. Tá quente. Sove, fica quente. Normal, normal. É. Que coisa de idade. Bora pular na piscina? Bora, bora. Vamos lá. Trouxe a sunga? Trouxe. Nada. Trouxe. Que quem falou? Trouxe a sunga? Trouxe. Nada. Trouxe nada. Terceiro, a gente tem que saber encerrar outros ciclos. Sabia que o Alton não é pai de Renato de verdade. Eu fiquei um pouquinho baqueadinha, né? Acho que da saída da Paulinha... Mano, eu não tô entendendo nada! E amanhã, galera, vai sair um vídeo... Se o da Paulinha foi difícil, o dia amanhã vai ser também, assim, pau a pau. É bem difícil também, tá? Mas pra coisas novas, coisas boas, a contrária. Tô vendo muita gente vindo aqui. Ah, não é briga ou não é briga ou pelo amor de Deus. As meninas gostam demais da Paulinha. Foi uma decisão... Quem é Paulinha? Minha e da Paulinha. Manda salve, meu lindo Guedes Lê, que tamo junto, ô... Salve, salve, Guedes! Espero vocês amanhã, às nove e meia. Da manhã? Eu sou uma mulher, assim, muito de rotina, né? Aí, quando mudo, assim, é... Me dá uma baqueadinha. Mas logo passa, aí... Coisas novas... Tão chegando aí. E muito top. A editora, a editora é a Paulinha. Muito incrível mesmo. Então... É... Mas cê sabe, né? Aquelas pessoas mais antigas... É... De se apegar muito, sabe? E pras meninas, nada nova, não. Tudo é festa, tudo é... Mas pra mim é... Enfim... Amanhã cês vão entender tudo. Mano, ela tá falando, falando, falando... Não tô entendendo absolutamente nada. Mas tá tudo bem, viu? Tem gente que tá perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem, viu? Então fala se vocês estão junto! Isso, mano. É... Hoje eu já falei com a Paulinha. Eu já chorei, ela já chorou. Mas... Manda salve para a Suíça, Garay. Salve pra Suíça! Pra vida dela, pra... Enfim. Cês vão entender. Amanhã cês vão entender. Irene Nóbrega. Quinze horas atrás. Que que houve? Pesquisa no ItPai Biologico do Renato Guinobre. E amanhã ela vai postar vídeo já explicando. Que que aconteceu? Adeus casa, fomos embora. Ela foi embora da casa de gravação. É isso? Não! Quero saber se ela tá casada. Não quero saber da casa de gravação. Ô, meu caralho. Não! Quero saber se ela tá junto ainda. Fudeu. Tem que entrar no Instagram dela. Tem que entrar no Instagram. Nunca entrei no Instagram. Irene. Manda salve pra o Victor. Salve, Victor. É isso aqui? Ela? A própria. E galera, soltei um vídeo hoje, né? Encerrando a casa de Londrina aqui de gravação. Porque a gente vai fazer uma turnê por várias cidades do Brasil. E eu pedi no vídeo pra que quem quisesse participar, né? Como foi a saída da Paula, então vai estar... É nóis, Pedrão. Tamo junto. Tem um grupo aqui e vai começar as viagens e eu quero... Tá! Vacinada, toma! Todo mundo que já perdeu a mãe deve pensar a mesma coisa. Eu só queria mais um encontro. Cada vez que eu procuro eu tô entendendo mais porra nenhuma. Ele não é o pai biológico de Renato. Ah, mas não tem problema. O pai é quem cria. Minha segurança é o quê? Vai tomar no cu. Ih, mano. Ih, fudeu. Mano. Coringa de ADM andando de AK-47 na rua. É esse o vídeo do Link Arrua. Vou ver depois. Primeiro eu quero saber se é a Irene. Quero saber... Vou ter que entrar. Renato. Postou story hoje, Renato? Hã? Não postou? Dani, Dani. Dani, 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 Dani. Tô aqui pra mostrar pra vocês o resultado do meu Fusca. Vocês foram lá no meu canal e assistiram. Não, não, não. O resultado da tua mãe. Tô mais linda que a outra. Então, ó, já... Boa noite, galera. Boa noite. Apareci por aqui. Só passando pra avisar que tá tudo certo, tá tudo bem. Tá. Eu fiz endoscopia já. Foi de ban no Insta. Foi bem mais tranquilo do que da outra vez. Ficou melhor. Muitas dores. Pega no nosso... Renato foi ban! Mano, o que que tá acontecendo? Renato Instagram. Renato foi banido do Instagram e ele explica o motivo. Cinco dias atrás. Bom, seguinte, quem me segue lá no Instagram, galera... Mano, fui proibido de postar a história no Instagram. Não sei porquê. Da onde que ele postou isso aqui? Ele foi banido, mas a onde que... Ele... 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 Ei! Ei! Aonde que ele... Da onde que ele postou isso aqui, então? Já que ele foi banido nisso aqui. Arrota perdidaço. Mano, é muita informação. Story do YouTube. Tudo que eu tô postando tá caindo, tá derrubando, tá me desconectando. Eu até gravei um vídeo que eu postei uma foto, mano. E eu posto uma foto, qualquer foto, eu já levo um ban, tá ligado? Na foto. De bagulho de ódio, de discussão, de bullying, que não tem nada a ver. Uma foto, se eu postar coisa de comida, cai a foto. Então, mano, esquece. Isso vai contra os nossos direitos de comunidade, aos quais incentivo as pessoas a se expressar com respeito. No entanto, você pode solicitar uma análise, caso eu acredite que cometemos o erro. Violência... Violência explícita, discurso de ódio, nudez... Meu... Mas que que... Que que é aquilo ali? Galera, tipo um simples store, negócio de carro. Negócio não dá a ver com musiquinha de fundo, mas eu só posto uma foto, derrubo o meu store. Então, vou tentar entrar em contato com o Instagram, mas não vou postar nada lá. Só aqui. Tá, e aí? Ih, caralho! Ih, caralho! É, ele tá cagado, ele tá cagado. Caralho, mano! O que foi removido? Caralho, mano! Ele tomou strike? Me descontar várias vezes, então, galera, não sei. Sei lá, vai lá no Instagram, fala pra eles olharem esse, velho. Ele tomou strike? Que tava doentinho, mas já melhorou? Rapaziada, eu quero agradecer muito a vocês, mano, pelas mensagens, tá ligado? Eu não consegui ver nada ainda. Postei o vídeo hoje lá no canal e já vim pegar estrada. Não consegui nem responder lá no canal do YouTube as mensagens que vocês estão me mandando. Não consegui gravar um store, postar uma foto, nada de, tipo, agradecimento, tá ligado? Eu bati em 6 milhões de inscritos, velho. Não tô nem acreditando, tá ligado? Gente do céu! 6 milhões, tá ligado? É muita gente, rapaziada. Muita gente. Bom, rapaziada, o Renato não tá postando, porque o store dele não está funcionando, ele está... Caiu o store, caiu o canal. É, Renato, vai aí. Mas ele vai explicar depois certinho, a gente coloca aí. Vai, 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 vai. Vai, me explica, me explica. Volta! Valeu! Oh, mas cadê? Ele ficou um dia sem postar? Já resolveram, já resolveram. Tomou strike? Hoje é dia de Drift Show, mano. É verdade, Oscar. Hoje tem o que pra nós? Greg B. Não vai pro meu. Bora, bora.